A Taça Nacional de Autocross teve 6 participantes na divisão 1 e 5 participantes na divisão 2, pelo que as corridas foram contundas. A primeira corrida de classificação é o número 402 Luiz Fonseca, e na terceira posição o André Soares com o Volkswagen Golf 4.1. João Sousa com o Pedro A36, é o quarto classificado primeiro da divisão 2, seguido José Ferreira com o número 504, segunda divisão 2, e Paulo Moussa com o número 52 terceiro da divisão 2. Na terceira posição o Carlos Cerdeira com o Volkswagen Golf GTI, seguido Edgar Silva com o oitavo classificado com o número 56, Edgar já não passarias desta primeira corrida de classificação. Carlos Fernandes com o PSO 805, é o número 402, não é o número classificado, seguido Pedro Fernandes com o número 402, que o senhor se atravessa a AXI. Na décima primeira posição, José Mendes que não faz mais do que 4 voltas com o seu Opel Cors. 2ª corrida de classificação e mais uma vitória para o Luiz Fonseca, seguido José Blanco e André Soares. 3ª posições não se alteram relativamente à 1ª, mas em relação ao 4º lugar, a AXI e a 7ª correta com o João Souto, 7ª o primeiro na divisão 2. O 6º é o piloto local, Paulo Moussa, que pedido Ricardo Cerdeira, Ricardo Fernandes com o número 411, Pedro Fernandes com o número 412, e José Mendes, que tem mais de menos problemas e não faz mais do que 4 voltas com o número 411. 3ª corrida de classificação e as classificações mantêm-se. Só que, desta vez, o 4º lugar é João Souto, que troca com o Manuel Pereira, voltando assim ao que não é conhecido na 1ª corrida de classificação. O 6º lugar é de 502, Paulo Moussa, seguido de Carlos Fernandes com o número 411, Pedro Fernandes com o número 412, Carlos Cerdeira não vai além da 9ª posição, com o número 510 e que fica na 4ª volta e José Mendes na 1ª linha nesta 3ª corrida de classificação. E a Cárcio já estava fora, pois já não tinha alegado na 1ª corrida. Tudo em aberto para a final e vamos assistir a mais uma repetição relativamente aos 3 primeiros gols. Luís Monseca com o número 511, que é o número 411, que é o número 411, que é o número 511, que é o número 511, que é o número 511 com o número 411 e, no 3º lugar, o Poucazaga-Galbo, que é 3ª com o número 4106. Uma posição que são do José Black, que interessa de sobremaneira, para que se impôs à frente da 3ª, o seu principal rival nesta taxa nacional de alto acrócio. João Sousa consegue a 4ª posição, 1ª da divisão 2, ao qual se segue Paulo Moussa, com o número 502, com o número 319, que é o 5º classificado na final, mas 2ª de divisão 8. José Mendes, com o número 4118, é o 6º classificado na final, mas 4º da divisão 1. Carlos. Cerveira, é o número 6, com o número 6, com o 7º classificado, seguido, Carlos Fernandes, com o número 411, José Cerveira, com o número 514, 3º de Fernandes, com o número 412, é o 10º classificado. Cerveira, com o número 514, com o número 514, com o número 514, com o número 514, com o número 614, com o número 614, com o número 614, com o número 614, com o número 614,